Boa noite para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte, meu Deus que beleza, esporte bretão hein, essa é antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar, tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O clima nas arquibancadas é de muita empolgação, não tem jogador que não sinta uma coisinha diferente quando chega no estádio assim. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo e muitas vezes tem que ser todo campistas, com a bola tem que criar como meias até finalizar como atacantes e todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Então, vamos lá, vamos lá. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. E ele acabou entregando a bola. Passe para frente. Boa jogada, foi bem para interceptar o passe. Daniele. Pedro Henrique. Mais um passe, continuam tocando. Foi para disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Esticou a perna, desarmou o adversário. Ele pode organizar o contra-ataque. A bola vai para o Everton. Essa aí vai para dentro da... Saltou e tocou de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Romero. E Yuri Alberto. Será que passa? A posição é boa. O assistente não levantou. Boa bola, pode dar certo. O Mailton roubou a bola na hora certa. Encostou, ombro com ombro e tomou a bola. Bela disputa de bola. A bola vai para o Everton. Olha a batida. Aí não, tem que jogar lá para frente. Galácios. Pablo Diego. E Yuri Alberto. Chega junto e toma a bola. A bola vai para o Everton. Romero. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Aniele. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. O Kaká inverteu bem. Boa chegada. A jogada poderia levar perigo. Ele entrou no tempo certo. Opa. Tirou dali do jeito que deu. A posição é boa. Que beleza, hein? Para quem será que era o passo? E o time perde a bola no ataque. Opa. Mandou para o gol. Mandou mal. Contra-atacar também é uma arma. Pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. Arriscou a batida. Opa. Que beleza. Milton se pegasse na veia e ia ser um golaço. Pois é, né? Arriscou a batida. O Cacá. E ele chega pra cortar. Recebeu a bola. E o juiz apitou em falta marcada. O juiz apitou, termina a primeira etapa. A não ser em raras situações, empates, a gente espera que o jogo melhore no segundo tempo. Méritos da defesa que não tomou gol, deméritos do time que acabou não fazendo esse gol, mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente e às vezes tem isso, um 0x0 que merecia muito mais, merecia gols. Aqui ainda não há gols. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Romero e Yuri Alberto. O Ramon abriu ali pela direita. Recebeu em boa posição. Manda lá para frente. Boa jogada e bom avanço pelo lado, hein? Quase uma hora de jogo e ninguém marcou. Recebeu em boa posição. Pedro Henrique. 60 minutos já de bola rolando, hein? É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar na rede. Jogou por cima, ali no meio. O Corinthians vai mudar o time pela primeira vez. O trabalho dele vai ser trazer mais qualidade e criatividade para o meio de campo. Substituição em andamento. Faz a bola chegar no companheiro. Engatou ali a quinta marcha. Pedro Henrique. Domina Maicon. Linda jogada. Pablo Diego. Maicon. Estava ligado. É como tomar doce da boca de criança. Que beleza. Meteu ali pela direita. Deixou o marcador para trás. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Tiraram o doce da boca da criança. Procura alguém lá na frente. Pode ser. Pablo Diego. Sobrou para ele na medida. Gol. É dele. Esse aí pode ter sido o gol da vitória. Ele aproveitou o azar do goleiro. Agradeceu e saiu para o braço. Ô goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para espanhol. O Corinthians colocou o sangue novo em campo. O Corinthians colocou o sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. O time mereceu essa vantagem. Só não pode deixar de jogar agora, né? Olha a batida. Está na rede. Gol. Eles querem acabar com o jogo logo. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Têm minutos do segundo tempo pelo jogador. Camisa 23. Obrigado. Agora são dois de um lado e nada do outro. Agora a situação ficou ainda melhor para eles. Mas de fato já estava boa, né? Romero. Pode sair um contra-ataque. Vem o passe. Passou pelo último. Olha o chute. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Olha lá. Ela está indo. Lava ele de cabeça. Gol. Que passeio do time hoje. É, meus amigos. Isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. O goleiro foi heróico. Mas nesse lance ele não tinha o que fazer. Ele foi oportunista. Mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Com 3 a 0 no placar, acho que já dá para começar a relaxar. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. Acabou. Acabou. Fim do jogo. Meu Deus. Foi arrasador. Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui para frente. Troca de olhares, hein? Entre o goleiro e o batedor. Vai sair a cobrança. 1 a 0. Faltam 4. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. Pedro Henrique tem a responsabilidade de bater a próxima. Está empatada a decisão. 1 a 1. Muita frieza, hein? Ele não sentiu pressão alguma na hora de marcar. O Mailton vai fazer a segunda cobrança. Defesa do goleiro e ele solta o grito. E lá vem o segundo cobrador. É isso aí. O goleiro pulou para um lado, ele mandou para o outro. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova também, Milton. É para deixar tudo igual. Ih, rapaz. O goleiro pulou para o lado errado. Assim fica fácil. Rola para um lado, o goleiro para o outro. Nem na tela aparece. Espetacular o goleiro. Quando ele dê uma olhadinha para o goleiro, vai ver que ele acabou perdendo a confiança. O Pablo Diego, chamado, está na hora dele cobrar. Sensacional o goleiro. Excelente defesa do goleiro. Mandou muito bem. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. Defendeu! Um gigante! Lá vem ele para cobrar a quinta penalidade. Milton, nessas horas o cara tem que ser gelado, tem que ter frieza. O que importa mesmo é a bola entrar. O Corinthians... Ele tem que marcar para a equipe continuar viva. Gol! E a disputa continua. Muita pressão nas cobranças alternadas. O risco é alto. No meio do gol. Podiam ter três goleiros que não catar essa bola, não. Se errar, ele decreta a derrota do time. A cobrança decide o jogo. Foi por pouco, hein? Mas venceram. Foi um jogo sofrido. Uma tortura para a torcida. Mas nessa última cobrança de pênalti, valeu a pena. Para a gente que está de fora, é sempre uma maravilha, é uma disputa de pênaltis. Agora, para quem está lá dentro, é esse sufoco. E só tem um time que faz a festa e que festa merecida.